A gente conversa com ela, a doutora Rosa, tem relevante serviço prestado nesse município, ex-secretária de saúde, quer dizer, uma vasta ficha voltada especificamente na área de saúde para o redencionista. E esse dia é um dia importante, um dia ímpar, onde vocês profissionais desta área, que é a saúde, estão sendo homenageados. Eu queria que a senhora pudesse falar qual a sensação, qual o momento que vocês estão sentindo nesse momento tão ímpar e tão importante. É um momento de grande felicidade, esse reconhecimento, uma festa tão linda e maravilhosa, organizada pelo nosso secretário de saúde, Jadson. E eu estou me sentindo assim, realmente, e eu acredito que todos os meus colegas, coordenadores, e em nome também dos outros profissionais, muito felizes. Porque é num momento desse que a gente vê que a gente é reconhecido pelo trabalho árduo que a gente tem, que é na saúde do nosso município. Eu já tenho 24 anos aqui no município de Redenção. É uma longa história de vida, né? Mas que Redenção mora no meu coração, né? Então a gente tem essa cidade como a casa da gente também. Então eu tenho essa admiração muito grande, né? E nesse momento, nesse evento tão organizado, tão maravilhoso, e eu quero agradecer assim de coração o nosso secretário Jadson, pela parceria, pela amizade, né? Pela credibilidade que ele coloca em cada um de nós, pra que realmente a gente possa ser um time como ele nos batizou. Ele chama a gente, os coordenadores, é o time da saúde, porque ele diz que é apenas uma peça desse time, mas que sem nós ele não poderia fazer uma saúde de qualidade como ele está fazendo no nosso município, né? Então a gente tem uma história de vida em relação a esse trabalho, a esse desenvolvimento de ações, de coordenações, onde a gente tem uma interatividade muito grande de profissionalismo, onde a gente sempre se encontra em reuniões. Ele é muito presente, realmente cobra muito da equipe dele, mas isso é muito importante, porque o objetivo principal é ele realmente avaliar e proporcionar a saúde dos nossos munícipes. Isso é a função maior do nosso secretário, que ele vem realmente desempenhando com muita honratez, com muita credibilidade pela população, né? Então assim, em nome de todos os coordenadores, Jadson, se sinta abraçado. Nós somos realmente o seu time, pode contar com a gente, estamos todos juntos pra enfrentar, né? Pra trabalharmos uma saúde no nosso município, cada vez melhor, e é isso que a gente sempre está lutando. E em nome, mais uma vez, o agradecimento e a participação aqui com vocês. E o sentimento que eu estou realmente é o coração bem grande, e desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo muito bom, e que a gente possa cada vez mais proporcionar aos nossos pacientes, aos nossos pacientes aqui do nosso município de Redenção, uma saúde de qualidade. Com essa coesão desse grupo de coordenação, e com esse apoio total, total, do nosso secretário de Saúde, Jadson Ferreira, e do nosso prefeito, Manuel Bandeira.